Música Bom, eu vim no leilão do Routre, a gente anunciou tanto, vou começar as entrevistas pelos leiloeiros, né? O Sérgio Cristiano, o meu amigo, agora como que vocês dividem o leilão aí? Ó, pra não dar briga, um faz um, duas, três e passa pro outro. Ah, é? Quem começa, Jô? Ó, geralmente, hoje vai começar eu, né? É. Dizem que os últimos serão os primeiros, vamos deixar pra ele, pra ele trabalhar bastante. Eu tô achando que você tá mais animado que o Sérgio, hoje. Mais uma vez, nós estamos aqui pra fazer, né? Grande leilão da PAI todo ano. Já passou um ano já, né, Jô? Nossa, é verdade. Um ano já que você tava aqui entrevistando nós. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. E estamos aqui, mais uma vez, o povo de Mococa é solidário, né? E a renda aqui, né? Ajuda muito a nossa escola PAI. Eu aprendi uma coisa, que as mãos que ajudam, elas são mais abençoadas do que os lábios que rezam. Por quê? Porque rezar, todo mundo reza, mas ajudar, se pôr a mão na massa, são pra poucos. Ó, qual o teu recado, Sérgio? Enquanto Deus der vida e saúde pra nós e gogó, nós vamos estar trabalhando em todas as comunidades. Eu, o de Mário, o Iê, todo o pessoal da Lua. Todo evento que se preze, pra dar certo, tem que ter um padre pra abençoar. O padre Pena, melhor e possível ali que, pra, vem pra abençoar ou vem prestigiar também, padre? As duas coisas, né? Acho que a gente quer abençoar e também quer dizer o quanto que é importante a gente unir as mãos, através desse trabalho tão bonito que é a PAI, né? A Cecília Aneta Frente, todas as pessoas, diretoria, pessoas da área educacional. E a Mococa sempre solidária através do Rotary, né? Ajudando, fazendo esse evento que é tradicional. E é um momento, assim, de final de ano e uma oportunidade, assim, de dar as mãos e ajudar quem precisa e quem, de fato, efetivamente, trabalha por aquelas pessoas que precisam também da nossa mão estendida. Agora, como eu sei que você entende muito de culinária, você deve estar apreciando as prendas. Ah, com certeza. Tem muita coisa tentadora que a gente quer levar pra casa. E, claro, saborear um bom sabor. Já é feito com amor, comprado e doado com amor também. Tudo se torna muito gostoso. O teu recado pro Natal e final de ano, padre? Olha, todas as pessoas possam mesmo viver esse ano. É o ano da misericórdia. O Papa acabou de abrir dia 8, né? Foi, primeira mão. É, dia 8 de dezembro, o Papa abriu o ano da misericórdia. E é a expressão da gente poder entender que quem nasce e passa pelas entranhas de misericórdia, já é gerado no amor de Deus na misericórdia, com certeza terá um coração sempre aberto pra humanidade. Que Jesus, que é esse grande sinal, é o rosto da misericórdia do Pai, nos convença de que amar e perdoar é a grande força transformadora pro mundo. Bom, o presidente do Routre, Valdir Mazieiro, também é voluntário da Pai. E olha, imagina isso, tanto que ele tá trabalhando, né, Valdir? É, nós estamos trabalhando bem, mas é por uma causa justa, que é a Pai de Mococa, né? Agora, a gente fala leilão do Routre, mas muita coisa já tá vendida, né? É, muita coisa já tá vendida. E vamos deixar a importância do Routre, que o leilão é total da Pai. Senhor, vocês têm uma expectativa no ano passado, você lembra quanto que deu? No ano passado deu 95 mil, agora esse ano nós esperamos um pouco mais, se Deus quiser. Vamos torcer, né? Vamos torcer. E as delícias que tem? É bastante, né, Cida? Muitas, deliciosas, muitas coisas. E o que você quer agradecer? Não, eu queria, eu não vou citar nome, porque eu não posso. Eu queria agradecer a todo mundo, ao Routre, ao povo de Mococa, né? Eu não, sem citar nome, mas a todos, o nosso, muito obrigado. E olha só que bacana, a Rita Barreto, que sempre foi voluntária, filantrópica, criou o Centro de Voluntariado, tá sempre aqui no Routre, Casa Amizade, já traz os netos, que é a Malu e o... O Edu. O Edu? Você já coloca nesse espírito de solidariedade? Um espírito de solidariedade para poder ajudar os outros, né, Malu? Você gosta, Malu, de participar com a tua avó, de vir aqui? Sim. É muito bom ser solidário, ainda mais com a PAI, né? Que é uma instituição maravilhosa e que Mococa, a gente pode ter esse instituto todo lá, formidável, que já trouxemos japoneses para contribuir, eles foram maravilhosos e vieram até aqui para trazer o dinheiro e ver a instituição. E aprovaram. E aprovaram e deram o dinheiro para cá. Então a gente fica contente e tem que colaborar sempre. Amigo e médico Binta Liberto, sempre prestigiando. Ele está aqui, eu falei, o que ele vai arrematar? Já arrematou, já comprou tudo, doutor? Já arrematei duas leitores. Ah, é? Mas é mais um ato solidário isso. É, não tenha dúvida, né? A gente está passando por um momento difícil, né, em todos os sentidos, né? E ajudar a PAI é uma instituição, assim, que presta um enorme serviço aí para a nossa cidade. Um 300, se você não te imaginou? Não tenha dúvida, é muito importante, né? Então eu só queria parabenizar aí o Rotary, em nome do Valdir Mazieiro, a PAI, em nome da Cecília Neto, e dizer que aí que eles continuam, assim, firmes, solidários para ajudar sempre essa identidade. Continuarão, se tiver gente como o BIM para ajudar, né, gente? É isso aí, agora o leilão roda e eu vou aqui também curtir um pouco, porque é uma grande festa no final das contas, devem. Obrigado. Eu sou a Viviane e assisto a Tendo da Cida. Gosta? Gosto muito. Ah, que linda, obrigada. Legenda Adriana Zanotto